Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa agora aqui em Brasília da comemoração dos 10 anos do programa de educação à distância da Fundação Ulisses Guimarães. Em seguida, Michel Temer vai para a cerimônia de apresentação dos oficiais das Forças Armadas promovidos. À tarde, o presidente sanciona o projeto de lei de reestruturação dos corpos e quadros de oficiais e de praças da Marinha. E o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, assinaram, junto com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, autorização para um empréstimo de R$ 2,9 bilhões. A assinatura do governo federal, avalizando o empréstimo, era a última etapa para a liberação dos recursos. Segundo o governo do Rio, o dinheiro será para o pagamento de salários atrasados de servidores, inativos e pensionistas. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal para o empréstimo de R$ 200 milhões para investimentos no município. O presidente da República, Michel Temer, participou da assinatura. Segundo o prefeito do Rio, o dinheiro vai para a educação. O Rio tem mais de 1.500 escolas e elas estão precisando, muitas delas que estão, inclusive, em comunidades carentes, estão precisando de reformas. E é assim que nós vamos utilizar o recurso. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, vai falar daqui a pouco sobre o serviço de alerta de desastre natural pelo celular. Com a chegada das chuvas de verão, os alertas para risco de inundação, deslizamento ou tempestades já começam a chegar a partir de hoje aos celulares da população do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo. Para isso, é necessário cadastrar o telefone e o CEP da área sobre a qual quer receber informações. A previsão é que até o primeiro trimestre de 2018, todos os estados brasileiros sejam incluídos no serviço pela Defesa Civil Nacional. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou em São Paulo de um evento da revista Exame. O tema foi o programa Avançar, que prevê iniciativas para as áreas de saneamento básico e mobilidade urbana. Uma conversa sobre o Brasil possível, produtivo e no caminho da modernização. Assim foi o debate realizado por uma das maiores editoras do país para discutir o Avançar Cidades, um dos três eixos do programa Agora é Avançar do Governo Federal, que, diferentemente de outros programas já lançados, tem como foco não novos projetos, mas a retomada e a conclusão de obras que estão paralisadas. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, foi quem apresentou as ações do Avançar Cidades, que até o fim de 2018 deverá investir cerca de 30 bilhões de reais para a conclusão de 1.100 projetos em centenas de municípios brasileiros. São obras que estavam paralisadas. Então, é um investimento que você vai aproveitar para combater o desperdício, você vai retomar essas obras e, consequentemente, gerar os empregos. O volume de dinheiro, de recursos colocados, é acima de 100 bilhões de reais. E eu acredito que isso vai gerar uma movimentação de emprego muito forte no país inteiro e vai melhorar a vida das pessoas. O programa Agora é Avançar prevê investimentos de 130 bilhões de reais em três eixos até o fim de 2018. Os recursos serão aplicados em obras estruturantes, nas áreas de saúde, educação, transporte, saneamento básico, esporte, cultura, defesa, comunicações, energia, habitação e iniciativas sociais, que beneficiarão milhões de famílias e vão fortalecer as infraestruturas econômica e urbana do país. É fundamental para o desenvolvimento e, principalmente, para o correto e planejado desenvolvimento das cidades brasileiras. Primeiro, induzir para que os gestores municipais, prefeitos e prefeitas, realizem projetos para que consigamos entender o que é o desafio de cada cidade no Brasil, se é mobilidade, se é saneamento, enfim, habitação, para que nós possamos, inclusive, ajudar na elaboração de planos, projetos, para que nós consigamos buscar as alternativas de recursos para estes investimentos. Os recursos para o Agora é Avançar virão do Orçamento da União, do BNDES, de fundos de empresas públicas da área de energia e do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Só em habitações populares serão 800 mil novas unidades contratadas para a faixa 1 voltada para famílias com renda até R$ 1.800 e, principalmente, para a faixa 2, para quem ganha até R$ 4.000 por mês. E milhares de outras unidades serão concluídas e entregues. Desde o momento em que o presidente Temer assumiu o governo, nós já entregamos à população brasileira 130 mil novas habitações, ou seja, nós estamos falando aí de 700 mil pessoas que foram beneficiadas. Nós estamos trabalhando também agora para entregar essas 18 mil unidades. Em janeiro, nós temos mais 23 mil unidades. Em fevereiro, mais 22 mil unidades. E assim nós vamos perseguir. No evento, o ministro Moreira Franco mostrou otimismo com os avanços já conquistados pelo governo e afirmou que os votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso serão garantidos. Eu tenho absoluta convicção que nós vamos conseguir. Primeiro, porque uma característica do governo do presidente Temer é a capacidade de conversa, de diálogo, de busca de entendimento. Em segundo lugar, o ambiente no país mudou muito com relação à Previdência. Já há uma compreensão de que esse problema é um problema grave, que tem consequências extremamente danosas, sobretudo para aqueles que são os mais debilitados do ponto de vista de renda, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista social. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.